Quando meus pés tocarem a cidade santa Em um novo corpo sei que estarei Pois este mesmo corpo que agora tenho Não pode suportar ver a glória de Deus É muita glória, 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 glória É muita glória que está neste lugar É muita glória, 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 glória Pela fé podemos contemplar É muita glória, 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 glória É muita glória que está neste lugar É muita glória, 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 glória Pela fé podemos contemplar Quando Moisés estava lá no monte Oreb A glória do Senhor ali resplandeceu A sassadira que não se consumia Pois o que ali estava era fogo do Senhor É muita glória, 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 glória É muita glória, 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 glória Pela fé podemos contemplar É muita glória, 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 glória É muita glória que está neste lugar É muita glória, 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 glória Pela fé podemos contemplar É muita glória, 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 glória É muita glória que está neste lugar É muita glória, 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 glória Pela fé podemos contemplar Pela fé podemos contemplar